Tenho aqui uma pergunta que eu tenho que fazer. Que é, chegou-me um soruru aos ouvidos que vocês já se tinham conhecido antes. Efetivamente apareceu aí algo que eu tinha feito um comentário numa foto do David em 2023, a dizer que sorriso. Efetivamente não me recordo. Não me recordo, nunca vi o David pessoalmente. Efetivamente no Instagram já deveria ter visto, né? Se está lá um comentário meu que nem me recordava. Mas não conhecia o David de todo. Mas está lá nas vossas redes. Está um comentário em 2023. Sim, mas há sempre comentários nas redes sociais, não é? Nós postamos uma fotografia, alguém vai dizer o sorriso, isto, aquilo não? É que nem tem um like dele. Que acho um bocado desiludido, não é? E a verdade é que ele tem um belo sorriso. Mas sim, pedi muito um sorriso. Ah, até te fez esquecer a caraquinha. A Diana. Sim, que ele refere muitas vezes em todo lado. Mas isso é porque não viram ainda ele com o cabelo, não queiram ver. Não queiram ver. Ele está muito melhor agora. É tudo que está na sua forma perfeita, é isso? Não, com o cabelo não dá. E pronto, ganhei um carequinha. Não é o riquinho, é o carequinha. É o riquinho.